É, Siqueira, a situação aqui na Central do Flávio Grande, isso não tá difícil, mas um que tomou uma, agora que esse tem costume de tentar agredir a mãe. Contra ele aqui, já tem pelo menos medidas protetivas. Ele tem que ficar afastado da casa da mãe, cerca de 500 metros. Mas não tem jeito não, vai pra lá, dá bico na porta, esculhamba todo mundo, esculhamba mãe, esculhamba pai, esculhamba o gato, é a bexiga. O que foi que aconteceu, Cícero? Companheiro, oi, meu nome é Cícero Taveira de Mello, infelizmente eu gosto de tomar uma e eu gosto de procurar a minha mãe, na sua que é melhor. E a minha família não quer deixar eu procurar a minha mãe, já tenho dois processos na justiça, já tô aqui pela terceira vez e fica chato, fica um negócio meio complicado. Porque eu sou cidadão de bem, não sou vagabundo, não sou... Cidadão de bem tá respondendo pro Maria da Penha. É porque eu dei uma tapa, eu dei uma tapa, eu dei uma tapa na minha sobrinha, a pena, a minha mãe chegou, deu o desabastado, eu empurrei pra lá e a minha irmã quer me complicar pelo segundo processo. Mas no dia 30 a gente desenrola esse problema aí. E já tô aqui pela segunda vez, aí vou depender do delegado hoje... Pra voltar a quarta ou a quinta vez? Ou a quarta ou a quinta vez. Ou tudo nada. Agora tem uma coisa, né? Eu sou cidadão de bem, eu sou um cara trabalhador, Ciqueira, nós é nós, Ciqueira. Outro é outro. Ciqueira, só falta o Tiragosto, meu irmão, porque eu vou dizer, tem dois aqui, agora o cheiro de álcool tá dando no meio da canela, viu? Pense numa situação crítica aqui e a polícia militar, infelizmente, tá aqui parada, porque dois cidadões aqui de bem, um enche a cara, quer dar na mãe, quer dar nas irmãs, quer dar em todo mundo. O segundo tá aí furtando o ventilador no escola que tá abrigando ele, que ele tá desabrigado da cheira. Segue você aí no estúdio, Ciqueira Júnior.